Nós iniciamos o ano, e a igreja é sábia por isso, com a solenidade da Santa Mãe de Deus. Ou seja, Maria com o título de Mãe de Deus. E esse foi o primeiro título que Maria recebeu, Mãe de Deus. Maria tem vários títulos, como vocês sabem. E o primeiro que ela recebeu foi esse, Teotocos, a Mãe de Deus. Outro dia eu estava escutando, vendo um vídeo de um pastor, desses famosos, pastor protestante. Ele estava puxando as orelhas lá, tanto dos evangélicos quanto dos católicos. Ele dizia que não pode os evangélicos desmerecer Maria, que tem um lugar privilegiado na história da salvação, nas sagradas escrituras, que os evangélicos estavam equivocados ao fazer isso, ao desprezar Maria, que não podia. Até aí tudo bem. Depois ele disse, e os católicos também exageram quando chamam Maria de Mãe de Deus. Aí é onde ele se equivoca. Nós não exageramos. Aí precisa conhecer um pouco da história. Aí precisa ler. Precisa voltar nos séculos, onde nem se falava em evangélico ainda. Nem se pensava que haveria reforma protestante. Quando a Igreja Una convocou um concílio no ano de 431, depois de Cristo, 431, o concílio de Éfeso. Quando a Igreja convoca um concílio é para resolver um problema complexo, difícil. E nesse concílio de 431, na cidade de Éfeso, juntaram ali 250 bispos, porque havia uma grande heresia, estava tomando conta de parte da Igreja. Heresia de Nestório, que era um bispo, que dizia que Jesus Cristo tinha duas naturezas, uma humana e a outra divina. Ele separava Jesus em dois. Tem o ser humano Cristo, o ser humano Jesus, e nele está o divino, mas que não são a mesma pessoa. E ele dizia que Maria, então, era mãe do Cristo homem, porque ele separava Jesus em dois. Era mãe do Cristo homem. Cristo otoco, portadora de Cristo. E aí o concílio, estudou, estudou, debateram muito, e aí eles vieram com esse título, para salvar a divindade de Jesus, para proclamar Jesus Deus, na sua integralidade, eles disseram, não, Maria é mãe de Deus, Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus, Teotocos, Teotocos, Teo, Deus, portadora de Deus, geradora de Deus. Então, esse título, ela recebeu nesse concílio, não para engrandecer Maria, mas para resolver um problema cristológico. Não para dizer que Maria é, tem todas as reverências, eles não estavam pensando propriamente nisso, eles estavam querendo dizer, olha, Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, logo ela é mãe de Deus. Foi um título que Maria recebeu, no início do cristianismo. Então, para alguém vir em público e falar sobre isso, tem que estudar um pouco. Os católogos não estão exagerando quando rezam na Ave Maria, Santa Maria, mãe de Deus. Nós estamos rezando um título que Maria recebeu, recebeu, e que foi muito importante, Maria foi chamada em causa. Como em todos os momentos difíceis da história, Maria entra para dar uma luz. Nossa Senhora sempre foi aquela que abre espaço para luz na igreja. Em vários momentos da história, Maria aparece no país, no México, em Portugal, em Fátima, no Brasil em Aparecida. Então, Maria vai sendo essa que vai abrindo caminhos para Jesus passar. E foi assim no concílio de Éfeso, 431. Então, quando alguém disser para vocês, olha, vocês chamam Maria, mãe de Deus, está errado? Como é que Maria, mãe de Deus? É, porque Jesus é Deus. Não podemos separar Jesus da sua natureza, é uma só natureza. Então, e a igreja coloca essa festa logo no início do ano, começando o ano com a festa de Maria, mãe de Deus, para que ela também abra os nossos caminhos. Tem aquela frase que diz, Maria passa na frente, não começa agora, no primeiro dia do ano, Maria passa na frente, Maria passa na frente, vai à frente, porque sempre foi à frente da igreja, abrindo portas, abrindo janelas, abrindo caminhos para Jesus passar, para Jesus ser Deus. E que nesse ano que se inicia, Maria também passe na frente das nossas conquistas, dos nossos propósitos, daquilo que a gente quer fazer nesse novo ano. Estava escutando também um vídeo de Padre Fábio de Mello, hoje, sempre escuta os vídeos dele, ele estava falando que o ano só é novo quando nós entramos no ano renovados. Se você vira o ano, faz a passagem do ano do mesmo jeito, não tem nada de novo, é a mesma coisa. Nós queremos com Maria entrarmos nesse novo ano renovados, iniciar com ela, que o novo aconteça na minha vida para que o meu ano seja realmente novo e não uma repetição do ano que se passou. Sim, das coisas boas, sim, mas tem coisas que precisam ser abandonadas e serem deixadas. Essas passagens, essas festas de passagem, ritos de passagem, elas são tão importantes para fechar ciclos e abrir novos ciclos na nossa vida. Então aproveitem bem essa passagem de ano para abrir novos ciclos, para você fazer novos propósitos. É nós que damos o sentido do novo ano que chega. Somos nós, são vocês. Porque para o universo, para o mundo, é só mais um dia amanhã. Nós é que damos essa tônica de um novo ano que nós queremos viver, que nós queremos abraçar, tendo Cristo Cristo no centro e Maria passando na frente das nossas decisões, dos nossos caminhos. E vocês, ao olharem para o ano que passou, vejam aquilo que realmente fez sentido. Abraça isso, louva a Deus por isso. Até as coisas que não foram tão boas, elas foram tão importantes para o seu crescimento. Tornou você uma nova pessoa. Você não é mais a mesma pessoa depois de acontecimentos difíceis, adversos, trágicos, talvez, houve uma mudança em você. E agora, esse ano que se inicia, nós queremos viver bem o tempo, aproveitar bem o tempo. O tempo, eu falei da minha mensagem de Natal, o tempo, gente, é o nosso maior bem precioso que nós temos. O maior tesouro que você tem na sua vida é o seu tempo. e ele é escasso. Os minutos que você tem, esse tempo que você respira, o tempo que você tem nesse mundo é a única riqueza de fato que você tem. É intrínseco a você. A roupa que você usa, no fundo, no fundo, não é sua. Você diz que é sua, mas não é. Você está usando, está no seu guarda-roupa, tudo bem. O que é seu, é o seu tempo, é o seu maior bem. E quando você inicia isso, o que mais me preocupa na minha vida é como eu aproveito o tempo, como eu vivo o meu tempo. Quando você eterniza o seu tempo, quando você dá um toque de eternidade a cada minuto que você vive, o seu ano é um ano largo, alargado, bem vivido. Não sei se vocês tiveram essa sensação de chegar agora nesse último dia do ano e olhar para trás e dizer, nossa, como passou rápido esse ano. Aconteceu isso com você? Não é bom sinal, não. Se aconteceu isso com você, não é bom sinal, não. Vamos melhorar para esse outro ano, esse ano. Para mim foi um ano largo, um ano bem vivido. Cada dia inteiro, chegando no final da noite, dizendo assim, eu fiz o que tinha que fazer, vivi o que tinha que viver, que maravilha, que bênção. O tempo é o mesmo, todos os anos, não tem nenhum ano mais rápido que o outro, não, gente. Todo ano é o mesmo jeito. Agora, quando os dias são meio perdidos e passam despercebidos, você passa pelos dias, mas os dias não passam por você, aí que o negócio está feio. É viver com intensidade cada dia. E como é que você vive com intensidade cada dia? fazendo o bem. Quando você faz o bem, quando você se doa ao próximo, quando você faz coisas boas, o seu tempo é usado para o bem do próximo, o seu bem da sua família, da sua casa, você está dando um toque de eternidade em cada instante, isso enche a sua alma. Isso enche a sua alma de coisas boas. às vezes as pessoas dizem que quando a gente morre, a gente não leva nada. A gente leva. A gente leva o bem que a gente fez. A única coisa que você leva consigo é o bem que você fez. A caridade que você praticou, essa você leva sim. Então, quando alguém diz a gente não leva nada quando morrer, leva. A caridade praticada se leva. Se leva para o céu. Vai com você. Está em você. Então, é isso que a gente vive durante um ano. Que seja sempre eterno, cada minuto, cada instante. Agora, não desperdice o tempo com coisas vãs. Porque coisas vãs, sim, faz esvair o seu bem mais precioso que é o seu tempo. A única coisa que você tem, a única, é o seu tempo. Tanto que, quando você dá tempo a alguém, você deu o melhor de si. as melhores memórias de um filho é quando o seu pai dedicou um tempo de qualidade para ele, para brincar com ele. Esse tempo não se esquece jamais que o pai dedicou. Os brinquedos que ele ganhou até que ele esquece. Mas o tempo de qualidade que o pai e a mãe dedicou, esse tempo, meu filho, é seu. Meu papai está com você, mamãe está com você. Esse tempo é seu. É o maior presente que você dá para o filho. E qual é a maior ausência de um pai na vida de um filho é quando ele não dá tempo nenhum ao seu filho. Aí uma ausência. Materna, materna, terrível. Quase um buraco se abre. Os amigos, quando dão tempo um ao outro, que maravilha. Os filhos que dão tempo ao pai e à mãe que estão idosos, que grande presente. Quer dar um melhor presente para alguém, ofereça um pouco do seu tempo e diga, esse tempo é para você. Você deu melhor. Você deu tudo. Que nesse ano você aproveite bem o tempo, que seja um ano mais largo e quando chegar no final do ano que vem, 2024, você não tenha a sensação de que o ano passou rápido demais. Diz que você viveu com intensidade cada dia. E que Maria passe na frente de todos os dias, todas as decisões do nosso novo ano. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. e o nosso Senhor Jesus Cristo.